Boas, e cá estou mais uma vez para um tutorial Desta vez eu quero aceder a um pedido Que é como mudar a cor das jantes Mas desta vez para branco Então o que eu vou fazer é Vou selecionar o branco daqui Para remover Ora bem, aconselho a usar em Pen Tool Ou outras tools, mas eu aqui só Vou para cortar Para fazer uns atalhos Vou clicar no Magic Wand Ok, seleciono isto E vou continuar aqui a selecionar um pouco E então assim Só estou a segurar na tecla Shift Para manter, para estar sempre a adicionar A seleção ativa Então carrego assim Não é o método mais aconselhável Porque não fica mesmo a 100% Mas dá para verem a ideia Por isso assim E está quase Ora cá está, pronto Então o que eu vou fazer agora Vou adicionar uma Layer Mask Venho aqui e adiciono a Layer Mask O que acontece é Porque estamos a selecionar o branco É isto que acontece Mas ao clicar nesta Layer Mask Duas vezes Aparece aqui o Layer Mask Properties Carregamos aqui Invert E cá está Ou então Ctrl I Vamos cá pôr isto de volta E aqui está então O agente Vou pôr um fundo preto atrás Vou então Pôr um fundo preto E passar para baixo Então aqui da agente E podem ver Como dá para ver Não está mesmo a 100% Isto depois tinha que ser limpo Se não perceberem muito bem Com a Pen Tool Pegam-do agora na Brush Vêm aqui Com a Layer Mask selecionada E vêm aqui Podem limpar Um pouco mais pequeno Assim Aos bocadinhos Tipo isto Como dá para ver Está a melhorar É a vantagem da Layer Mask Porque não se está a destruir Os pixels existentes da imagem Como podem ver Ficava assim Mas pronto Mas o tutorial não é isto Então o que vou fazer agora a seguir É adicionar um Adjustment Layer De Hue and Saturation Hue and Saturation Clica-se E uma coisa muito importante É ter a certeza Que vamos afetar só a Layer por baixo Porque se eu agora alterar alguma coisa Alterar a imagem toda Vou pôr a zero E então Ou segurar a tecla Alt Option no Mac E entre as duas Layers Aparece este O que o cursor muda de figura Ou podem clicar aqui assim E faz o mesmo efeito Bem Tem aqui uma coisa Que não me está a agradar muito Vamos cá Pelo menos apagar este bocado aqui Assim Isto está mesmo feio Como podem ver Magic Wand Não é Para este tipo de coisas Não é mesmo o ideal Mas Só por causa do tutorial Ajuda Mas se for preciso Eu faço um tutorial A explicar isto tudo Pronto Então vamos então Selecionar aqui o Adjustment Layer Que é o Hue and Saturation Cá está Vou pôr isto maior para ver melhor E o que eu vou fazer é o seguinte Vou Como eu quero isto branco Quero aumentar a luz Só que à medida que se está a fazer A luz A cor está-se a manter Então temos que tirar a Saturation Então fazemos assim E assim só mantém Em Pretos, brancos e cinzentos E então É uma questão de Mudar conforme Caso queiram exagerar Vai-se até sem Mas para manter um bocado De textura Aqui Eu aconselhava mais ou menos A sessenta e nove Sessenta Sessenta e sete Também ainda funciona bem Pronto É uma questão de ver Mediante a imagem O que eu fazia agora Também era Neste caso Para dar um bocado Mais realismo A imagem Com a Layer Mask Selecionada Faço o zoom Pego numa brush Que é Cê por cento Hard E o tamanho O tamanho Por exemplo Que a branja é esta área Aqui Ou seja Vou então Por assim Que é para mostrar os parafusos À cor original Só para dar um pouco Mais realismo Mas Isso são gostos Assim 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 E se calhar o centro Por que não Vamos cá tentar ver O centro se fica bem Agora Tenho que pôr A duzentos e Pouco Agora cá está Mais ou menos isto Dou um clique Parece que sim Não está mal E como podem ver Aqui está Caso queiram Vamos supor Que queria-se mudar a cor Aqui dos parafusos E do centro E do centro Muito fácil É Aqui na Layer Mask Carrega e segura-se Tecla Control Clica-se E faz a seleção Disto aqui E ao vir Um Adjustment Layer Vem-se novamente Hue and Saturation E aplica automaticamente Aquela seleção Que foi feita antes Ou seja Vimos aqui Assim Temos mais uma vez Que ter a certeza Que só vai afetar A lei de baixo Por isso clica-se assim E agora Podem escurecer Conforme queiram Ou mudar a Saturation Mas como podem ver Está a afetar tudo Menos O que a gente quer Para isso Basta Carregar duas vezes Na Layer Mask Inverte E cá está E posso mudar Pronto Para cores Agora bem Vamos cá ver Sim Vamos supor Sim Mais ou menos isto E fica Mas é totalmente diferente Ou seja Disto Para isto Depois pronto Tem outros detalhes Aqui por exemplo Tem aqui estes parafusos Aqui Podem vir aqui A Layer Mask Não é Aqui Selecionamos Parafusos E pode ser também Cortado Mas pronto Isso Já depende dos gostos E da Autorrealismo Também É assim Espero que tenham gostado E espero que tenha ajudado A converter-me a gente Normal Para uma gente branca Tchau Até a próxima Fiquem bem